Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Edilão e eu sou a Lidia e eu sou o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Cordel do Amor Sem Fim. Essa peça já teve em temporada anteriormente e está voltando para São Paulo porque é um verdadeiro sucesso. A peça conta a história de três irmãs, elas vivem juntas na casa e tem a menina mais nova que está prometida para um amigo dela. Eles são amigos, mas eles vão casar. Só que em determinado dia ela vai até o porto e neste porto ela encontra o verdadeiro amor da vida dela. E ele promete que vai voltar e ela fica aguardando o tempo todo. E isso vai repercutindo a família inteira que também vai aguardando junto com a caçula. No início da peça mostra como se fosse uma brincadeira de criança. Ficar Tereza chamando a Madalena, chamando a Carminha e ela correndo em volta do lugar. Como se estivesse brincando de pega-pega ou de esconde-esconde. E ali mostra que elas eram unidas desde muito cedo. Tanto que nesse momento a Tereza está muito criança, muito menininha, os três jeitos, o jeito de gritar. É aquela coisa de criança que sempre está gritando, de emoção, de empolgação. Ela fica desse jeito. E é uma história de amor porque não só fala desse amor dela por esse rapaz, mas o amor dessas irmãs, o amor pela vida. A história passa na cidadezinha de Carinhanha. E é uma cidade do interiorzinho, assim. E a gente percebe muito isso no cenário. Remete às lavadeiras por conta das bacias que tem no cenário. É um cenário que tem um tablado em cima do palco e embaixo as bacias, assim. E você vai se surpreendendo que ao princípio você acha que é um cenário simples. Mas esse cenário se transforma no decorrer da peça. Os diálogos dessa peça são muito orgânicos. A gente não sente que a gente está numa peça, porque tudo vai se conversando de uma forma muito, muito fluida. Então a gente vê essa fluidez, essa dinâmica durante o decorrer da peça inteira. E na peça tem um diferencial muito grande que é o narrador. O narrador é um violeiro e esse violeiro vai contando ali a história do que está acontecendo. E é muito importante ele na cena, porque ele sabe exatamente como se locomover de uma forma que não atrapalha em nada os personagens em cena. Como a maioria fica o tempo todo em cena, ele fica também em cena, mas não fica estranho ver um violeiro cantando enquanto as mulheres estão trabalhando. Não! A forma como a peça foi dirigida é perfeita nisso. E o interessante é que ele também interage com os personagens. Então ele acontece uma coisa muito espantosa, ele faz uma cara. Se acontece uma coisa que fica triste, ele se compadece. Então ele não é um personagem que interage o tempo todo ali com as demais personagens, mas ele é uma pessoa viva ali, que ela está interagindo e ela está sendo percebida. Uma outra coisa que deixou a peça impecável são as marcações. Elas são como se fossem fotografias, então de vez em quando você vê todos os personagens alinhados ou em diferentes planos, mas assim, parados em algum momento como se tivesse acabado de tirar uma foto. E eles estão ali interagindo, não estão parados, não estão estacionados, eles estão em movimento. Mas é um movimento totalmente marcado, é muito preciso. As marcações são limpas, elas existem e a gente percebe que aquilo foi ensaiado. Então a gente tem que parabenizar o Daniel Alvim, que arrasou na direção, não só nas marcações, como também na direção dos atores, que ficou muito incrível. E a história, ela é um drama, né? A caçula da história está sempre ali aguardando, mexeu com a família inteira essa espera, né? Porque o noivo deixou de ser noivo e fica todo mundo imerso nessa história. Mas apesar de ser um drama, é forte, é profundo, mas sempre tem um toque de humor muito importante, porque dá uma leveza na peça e a gente consegue interagir tanto com a caçula, que é a história protagonista ali, como as outras irmãs, porque a história é muito natural. A gente consegue se identificar com todos os personagens ali. E são abordadas questões muito importantes, como a síndrome do pânico, como o machismo, como o diálogo em família. E no início parece uma história leve, simples, e ela é uma história simples, mas ela toca em pontos, como o amor, como a esperança. A minha personagem tem uma dificuldade muito grande de sair de casa, então é uma síndrome que ela tem, uma síndrome do pânico, que ela não consegue nomear isso dessa forma, mas é isso. Vou não? Se hoje tu chega no quintal, amanhã chega até a rua, e daqui a pouco já tá na feira. Vou não? É só pra tentar, Madalena, não é pra conseguir, e eu não quero, Camila. A peça toda, ela é muito bonita de ser assistida, mas uma das coisas que chama mais atenção, e que realmente deixa o nosso coração assim, quentinho, é a relação entre as irmãs. Elas são muito diferentes entre si, mas elas se amam e se respeitam acima de tudo. Em vários momentos da peça, elas nem concordam entre si, mas você percebe que existe um motivo pela não concordância, existe uma raiz de tudo aquilo. não é gratuito, não é por maldade, pelo contrário, é por zelo, por amor. Então, mesmo que elas discordem, elas cuidam uma das outras. E isso é muito bonito. O elenco inteiro é maravilhoso. A gente sente verdade em todos os personagens. Todos os personagens fazem a gente sentir exatamente as emoções. Por exemplo, tem um momento que deixa a gente muito revoltada, que eu não vou contar pra vocês, mas assim, é uma revolta tão grande que você tem vontade de ir lá e falar, olha, pelo amor de Deus, se toca a personagem, porque tá muito errado o que você tá fazendo. E eu não vou citar o nome do personagem porque é spoiler, então vou falar exatamente assim, personagem. Porque você sabe quem você é, porque você foi muito errado. E a gente fica revoltada, a gente sente as emoções com ela, a gente ri, a gente tem... e chora. Não tem como. As emoções ali, a torta e a direita. Então são coisas muito... As pessoas vão se envolvendo com essas personagens e com a história. Então no começo tem um lado até engraçado, com humor, mas depois vão pra um lado mais profundo e no final as pessoas estão chorando, estão, sabe, completamente envolvidas. Então parabéns pra Cláudia Barral, que escreveu o texto, e novamente Daniel Alvim, que fez a direção. Vocês também são impecáveis. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo arroba albergue72. Como a gente sempre fala por aqui, VAL TEATRO, TCHAU! Tem uma frase que eu acho muito bonita e especial, que é falada quase no final do espetáculo, que fala sobre... fala que o amor e a esperança são duas coisas que terminam juntas, que acabam juntas. Então quando você deixa de ter esperança, em qualquer coisa na sua vida, a vida perde o sentido.